Muito bem, entregamos. Agora, não, acabou, porque nós temos a entrega de um gás. Um gás. Lá do Depósito de Gás Avenida. E quem ganhou foi a Ellen. Ellen, por favor, vem aqui. A Ellen não está sozinha, não. Põe o Arthur no estúdio. Olha o Arthur aí, ó. Chega mais perto. Você vai segurar a Ellen? Quer que eu seguro pra você? Põe o Arthur do outro lado e a Mari segura. Isso, eu seguro pra você. Isso. Muito bem. Olha o Arthur querendo já pegar o microfone. Põe o Arthur na sala. Deixa o Arthur aqui. Tudo bem, Arthur? Tudo bem? Olha oi. Quem quer falar? Mas diga lá pra gente a mesma experiência. Já ganhou alguma vez? Já participou? Não, já participou. Primeira vez. Ah? Primeira vez que eu estou participando e deu certo. Mas você já assistia a outra vez antes? Já, mas nunca tentei ganhar nada e foi dessa vez que eu ganhei. Nunca tentou ganhar. E sortuda. Não dá pra puxar a orelha de vocês. Ah, pra que eu não vou ganhar mesmo? A gente fala, né, Zé? Eu confio, a gente acredita, participa. Mas que bom, que bom que você participou. Como é que está o gás em casa? Só por Deus, né? Só por Deus. Final de ano. É abençoado, né? Boa hora veio, hein? Muito bom. Você é morador de qual bairro? Ipacaraí. Ipacaraí. Alô, galera do Ipacaraí, tá vendo? Você que não quis participar, porque aí, ó, perdeu. Mas tem a promoção, só anda a pé, quem quer, que já está valendo. Então, participe. Ó, o Arthur tá aqui, querendo falar, ó. Lá em casa tem alguém assistindo? Não sei. Quem que tá lá? Acho que meu irmão deve estar lá. Ah, o seu irmão? É. Porque o Arthur tá aqui no estúdio com alguém. O Arthur quer falar, ó. Fala, Arthur. Fala. Oi? Dá um tchauzinho ali, ó. Quer mandar um abraço? Quer mandar um beijo? Você? Um abraço pra minha mãe, que mora na fazenda. Como é o nome da sua mãe? Maria Sônia Peixoto. Maria? Um beijo. Beijo, dona Maria. Fazenda Nazaré. Fazenda Nazaré. Lá tá sintonizado também, será? É? Olha. TVC ou Cultura FM? Os dois. Olha aí, hein? Aí sim. Um abraço pra você que tá nos acompanhando das fazendas aqui no entorno da zona rural de Três Lagos, né? É mesmo, Mari Verdana? Isso mesmo, que acompanha a gente também através da Cultura FM 106,5 ou através das nossas lives no Facebook, viu? O quê? Tô aqui. Põe o microfone no Arthur que tá falando. Ele tá aqui, ó. Manda um abraço pra vovó, Arthur. Fala. Fala. Cadê a mamãe? Esse é o Arthur. Ele tá aqui. Ó, parabéns, tá? Faça bom uso desse gás, continue assistindo e não para de participar. Menina, vai que você ganha de novo, tá bom? Tá certo? Amara? Então um abraço. Obrigado, tá? Pode sair por ali. Pode sair por ali. Aguarda pra gente fazer uma fotinha.